Música Opa e aí galera fazendo esse vídeo aqui para falar sobre a facção de expansão do Tsukuyumi É um brother aí que assiste vídeos no canal pediu para fazer Eu já estava com esse negócio aqui praticamente pronto Só finalizei algumas coisas aí Mas enfim, vou falar sobre essa facção aqui Vídeo eu vou tentar fazer o mais rápido possível É o Kupfruge Aí eu não sei como é que pronuncio Senão eu deixo alguma coisa em alemão Essa aqui é uma das facções que eu mais gosto Ela tem pouca tropa Só que porém você causa muito medo aí nas facções inimigas Então eu acho muito top Você tem aí essas cinco unidades que você pode construir E as miniaturas dela ali são muito bonitas no jogo físico Os vídeos lá com as facções Então você tem muitas coisas variadas O movimento ali é lento Até você fazer o upgrade do Marduk ali Que vai permitir que você se mova mais rápido Vou falar sobre os upgrades aí depois Mas enfim É muito top Que o custo das unidades é baixo Aí o upgrade ali vai depender de unidade para unidade Mas varia entre um e dois os upgrades ali Com detalhe importantíssimo para essa aqui Que você pode fazer mísseis diferentes ali Para equipar nele Ele equipa até três mísseis Outro detalhe importante é que se você morrer com a tropa E ela tiver o upgrade Você perde o upgrade Tem que fazer a tropa Tem que comprar o upgrade de novo Então você tem que ter uma certa confiança ali Que você não vai se fuder com a tropa ali rapidamente Então cara Nós temos aí as tropas iniciais Então quando você pega o Marduk Ele só tem voar Então ele tem 20 de vida E 15 de ataque Você tem o A Franchise Que ele tem o 20 de vida 20 de ataque E o especial ataque Snipe Snipe é uma cartinha aqui de ataque Que você pode escolher E o Snipe Ele te dá uma opção de atacar De um local adjacente Evitando com que o cara te dê um contra-ataque Quando você ataca Você causa 20 pontos de dano O Aranjo A Franchise pode causar 20 pontos de dano Em uma área de acento no lugar do defensor Krampfrugen Pode decidir quais unidades Krampfrugen é o... Essa facção pode decidir quais unidades vão sofrer o dano Então o cara que está atacando Que decide Quem vai tomar a porrada Não é o que está defendendo não Então o Snipe Então ele mirou né Snipe ali Vai meter o pipoco Então Interessantíssimo A gente tem O Drakkorter aí Que na fase vermelha Ele tem Um ataque de graça Então se você escolher uma carta lá Que não tem nada de ataque na fase vermelha O que as tropas que tiver junto com Drakkorter lá no... No espaço dele Vai atacar Então é muito forte isso Tá Então ele tem ali 35 de vida 40 pontos de ataque É... A tropa top demais Essa aqui Que é o Robozão A miniatura dela é super linda Lá no jogo físico E ele tem 50 pontos de vida 25 pontos de... É... 25 pontos de porrada Você... Ela é uma tropa massiva Tá E... Se eu não me engano Cara No massivo Quando a tropa inimiga Vai passar pelo seu espaço Ela não pode Entrar e sair Ali na mesma rodada Não Então ela entra E tem que ficar lá Porque a tropa é grande demais Não consegue passar por ela É... E a gente tem o Exangel Aí que é uma das tropas Mais importantes Ele vai te ajudar A dominar o mapa Mais facilmente Porque ele tem os upgrades Dos mísseis Então ele já começa ali Com a imunidade A radioatividade E poder... E voar, né E os upgrades É poder carregar os mísseis Ali Vou deixar pra falar dele De último ali Por último, tá Então a facção ali Ela não tem Bosta nenhuma Na fase azul Não tem nada De... De... De defesa Você não tem Uma ação de defesa E... Ah... Ah... Quando você escolher Isso aqui Você vai dar mais 15 de vida Para suas tropas Quando você escolher Esse ícone ali É... Então vamos falar Sobre os upgrades Né Então Marduk Ali a gente já sabe Que ele voa, né É uma das duas tropas Que voam E quando você faz O upgrade do Marduk Que as coisas Ficam mais lindas, né Então Marduk Se você tem A melhoria do Marduk Todas as unidades Podem se mover Até duas áreas Mesmo se sua carta De ação Mostra menos movimentos A melhoria é efetiva Somente na fase vermelha Então é muito bom Isso aqui, ó Tá Muito bom mesmo Essa melhoria aí Ela custa dois Se eu não me engano Custa dois Ela é muito boa Mas é caro É... Dratron Então eu já falei Sobre isso aí brevemente Dratron A gente tem uma ação De combate de graça Na fase vermelha Esta ação não é transferível Mas todas as Suas unidades na área Podem participar O Frenchuit Senzel Não podem usar Ah, isso que eu traduzi errado Eu não sei o que é Com esta ação de combate É... Eu não sei o que é isso Não Isso aqui Depois Dá uma olhada lá Vou deixar nos comentários Mas é uma habilidade lá Que eles dois têm ali Que não pode usar Nesta ação de combate Beowulf É... Beowulf é o grandão lá Tá? Então quando você faz O upgrade do Beowulf Ambas as versões Tem seu próprio valor De proteção É... Que somente é válido Para o Beowulf Não para as outras unidades Então ele tem Mais 25 pontos de vida Então o Beowulf Vai de 50 Para 75 pontos de vida Beowulf é massivo Em imune A radioatividade Seus pontos de vida Aumentam para 75 Beowulf é o fudido Aí agora A gente tem o Friendchutes Friendchutes É o lá da cartinha de sniper Já falei brevemente Sobre ele Friendchutes Tem sua própria Carta de combate especial E pode causar dano adicional Qualquer De suas ações de combate Se estiver localizado Em uma área adjacente É... Dando causado Dessa maneira Ignora bloqueios No combate Ele pode determinar Qual unidade inimiga Sofre o dano De seu ataque Não o jogador afetado A menos que a unidade afetada Tenha habilidade especial Que permita ele escolher Outro alvo O alvo não pode escolher Um contra-ataque Então Fortíssimo isso aqui E por último Aí a tropa Mais interessante Que é o Erzangel Os mísseis do Erzangel Erzangel pode equipar Até 3 mísseis É... Produzidos É... São automaticamente Equipados E descartados Após o uso Eles podem ser Produzidos novamente Pagando mais dinheiro Mísseis podem ser usados Em combate Pelo Erzangel Para aumentar o dano Qualquer quantidade De mísseis Podem ser usados Durante a ação de combate Ou qualquer quantidade Então você mata ali No mínimo Você explode Quase todas as tropas Do cara Antes de morrer Então é muito top Então a gente Começando aí Pelo cluster Esse míssel pode ser usado De duas maneiras Ele pode ser usado Em batalhas Para aumentar o dano Total Em 25 pontos De dano Ou você pode gastar Uma ação de combate Para descartar Um míssel Cluster Equipado Infligir danos Em qualquer área Adjacente Ignorando bloqueios Os oponentes Não podem contra-atacar Quando são alvos Desse ataque Se eu não me engano Tem duas cartas Aqui Que fazem com que O Erzangel Use os mísseis Quer ver? Acho que é o Chase Erzangel E o Annihilation Essa aqui é para usar O Bomba Atômica O Annihilation Aí está aqui Escrito aqui O Erzangel Pode usar os mísseis Erzangel Pode usar os mísseis Então Você Escolhendo essas cartas Ali Você vai poder Usar os mísseis Com o Erzangel Então beleza Fechou Míssel Target Fighter Esse míssel pode ser usado Quando Usando a carta de combate Annihilation Chase E Atomic Blast Cara Eu não tenho certeza Se o Atomic Blast Usar essa aqui não Deixa eu só Ver uma questão aqui Eu acho que eu traduzi Errado aquela porra Ali Aí a gente já vê Outra coisa ali E Atomic Blast Não Chase E Atomic Blast Está aqui Então Pode usar Com essa aqui E Atomic Blast Também Deixa eu ver Que a questão aqui Que eu traduzi Errado aqui Também Cadê Snowen Está aqui Então vamos ver O que Está ali Mas A mesma área Pode participar For Não pode usar Não pode usar Snipe com essa Ação de combate Snipe Coloquei Snowen Doideira Mas fechou Voltando Aqui Cara Então Aumentando o dano Total em 40 Pontos de dano Porra É muito Muito power Isso aí Então a diferença diferença deste para este que o míssel cluster você pode usar de área adjacente esse aqui não tem que estar no meio do pancadão então para levar para o pancadão esse aqui é melhor e esse aqui você pode anteceder o pancadão ali e diminuir as tropas antes de entrar lá invadir e meter o pipoco nos caras e por último que a gente tem o ragnarok se você produzir o míssel ragnarok você vai também receber a carta de que não coube né então vamos vamos só pegar aqui e ver se você produzir ragnarok você também pode receber a a carta de combate acompanhando a carta de combate para usar o ragnarok você deve usar essa carta de combate você não pode usá-la a com a adição annihilation é em combate o míssel aumenta o total de dano em 80 pontos de dano imediatamente dá a área a propriedade de de radioatividade 80 pontos de dano bicho 80 pontos de dano é muita coisa deus do céu então fechou então é isso aí cara o cramp frugen tá aqui ficou ruim essa porra aqui com meu depois vou acertar isso aqui então é isso aí no início do jogo você começa com essas três tropinhas aqui ó já é top demais é o cramp frugen você pode colocar igual aquela dos insetos lá você escolhe ou nas bordas ou em algum lugar que já tem a tal e se você colocar um lugar que já tem a tal e se substitui pelo seu tal inicial você vê três áreas adjacentes para colocar lá os marcadores lá e coloca as três tropinhas ali na versão e standard tá então esse aí é o cramp frugen cara muito top ela é a minha favorita e tá por enquanto né não sei se vai vir coisa mais top aí mas por enquanto a minha favorita você tem pouca tropa para se preocupar os cara fica com o trancando aí com você andando no mapa porra esse cara aqui do míssel aqui ele dá uma uma moral pro time ali porque ele consegue fazer a pressão né da galera não expandir muito com medo de se meter uns uns mísseis no nos exércitos dele então é muito top cara bem top depois que você faz o atomic blast a galera começa a te respeitar né não vamos invadir não cara o cara pode meter um atomic blast ali você tem umas tropas ali que tem resistência à radioatividade então você explodir o atomic blast não vai ser necessariamente perder a área né mas é isso aí cara esse é o campo frugen peço desculpa aí que eu tô meio fazendo poucos vídeos aí mas tô tentando fazer pelo menos um por semana aí no canal aí tá tá isso aí vamos ver aí se eu motivo um pouco mais aí trazer mais vídeos por semana peço desculpa aí a galera aí a minha falta de compromisso com o canal mas realmente tá um pouco complicada aí pra mim tão trazendo um vídeo aí que o brother pediu né então tomara que ajude aí alguma coisa se tiver a opção de comprar essa facção aí compre que ela é muito top cara essa facção aqui é top aqui e é isso aí valeu quem chegou no canal através desse vídeo se inscreve pra continuar muito motivando né melhorar a motivação na verdade que motivado eu não tô muito não é melhorar a motivação e comenta aí qualquer coisa aí que eu respondo assim que eu que eu leio aí no canal valeu aí falou galera bom bom jogo